As viaturas da Polícia Civil saíram hoje cedo deste prédio de segurança pública em Volta Redonda, no Sul Fluminense, para cumprir os mandados de prisão. Os alvos da Operação Justa Causa foram encontrados em diferentes endereços em Barra do Piraí, Barra Mansa e Volta Redonda. Ao todo, cinco pessoas foram presas. Ao longo das investigações, que duraram cerca de quatro meses, a Polícia Civil concluiu que todos eles faziam parte de uma quadrilha especializada em assaltos a lojas e casas lotéricas do Sul Fluminense. Para conseguir sucesso nas ações criminosas, os bandidos aliciavam os próprios funcionários dos estabelecimentos. Eles tinham o papel de informar o dia de pagamento e a quantia transportada pelos patrões. Áudios e prints de conversas por aplicativo interceptadas pela polícia mostram como um dos criminosos planejava o assalto a partir das informações repassadas pelo funcionário de uma loja. Eles também trocavam entre si até fotos das vítimas. No início do mês de agosto, um casal acusado de fazer parte da quadrilha foi preso em Volta Redonda. Eles esbanjaram com o dinheiro roubado em um hotel de luxo no Rio e ainda ostentavam nas redes sociais.